Esse é o DJ Xande da Colômbia, né? Tá brabão de parar o menino colombiano O brabo tem nome Xande Fé, família, tá na pista Podcast de fim de ano Pra você que aguardou, tá na pista A partir agora é a mulher que Xande da Colômbia no comando Pra você que não me segue nas redes sociais É só colocar lá, arroba DJ Xande da Colômbia, UFC Vamos começar de sacanagem Aqui é piranhagem Uma atrás da outra Vamos nessa mulher, vamos começar Chama tua amiga mais filha Vai na rodinha Vai no chão, vai meninhar Fica de quarto da palinha da macau Chama 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 Encerre! Vem cairunca! Vem cairunca! Vem cairunca! Suして é um dosa sustana pisa! Vem cairunca! Vem cairunca! Vem cairunca! Vem cairunca! Pim cairunca! Vai amor, tem amor, mata, 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 mata. A partir de agora é podcast de fim de ano. É o seu cozinho. 10, 4, dança! Nessa mulher, quando sente o clima O corpo complexo O corpo complexo Um, dois, três Hoje, mulher, tá cheia de tesão Vai dar pro bonde todo da tropa do Salomão Hoje, mulher, se liga na resenha Tu vai dar que no complexo também vai dar lá na PEM Quando o macho tem dona, o tesão dela aumenta Amante é assim, gosta de um problema Sexo selvagem, putaria com loucura Fica no peru chamando a fiel de chifrudo Então se camica, mica, 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 mica A mica, 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 mica Sarra na piroca, mar não deixa a fiel ver Sarra na piroca, mar não deixa a cor na ver Mica, 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 mica Meu peru chamando a fiel de chifrudo Então senta, que cavai, filha da puta Prende o piro na xota e fala Que essa pique é sua, então senta Ah, 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 ah Fica a vibe, filha da puta Prende o piro na xota e fala Que essa pique é sua Quica na pique, não pique, não pá Desce com a xota na vara Quica na pique, não pá Desce com a xota na vara, e mulher Quica na pique, não pára Desce com a xota na vara Quica na pique, não pára Desce com a xota na vara Ela monta pra cima, para, ela fica Monta pra cima, na vara, ela fica E pra completar, ela kica, ela kica Ela kica, ela kica, ela kica Só bota a palma na mão Não pede, engatando a marcha Kica, ela kica, ela kica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cicóias amiga, é bola catóiza amiga Teste catóiza amiga, teste catóiza amiga Vai flexiorar na xota Towards uma da minha pica vai jogar na xota Vai flexiorar na xota Towards uma da minha pica vai jogar na xota Antes de uma da minha pica vai jogar na xota Bendiré, 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 bendiré Joga menina, mostra que tem a mãe de filha, ainda tem mudado Bem de ré, bem de ré, bem de ré Ela faz a posição Sustenta a mulher de cor Posição, 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 posição Pessoa, posição, posição Pessoa, posição, posição Joga maluca, pessoa que cagostoso Faz a falta e pula Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher... Eu não sou a lva batindo, eu tô baix 베ica com palpa quebrada, você topa lançada... Vem, quer fuder? Quem fuder? Quem fuder? Quem fuder? Toma piranha do bucetão Toma piranha do bucetão Toma piranha do bucetão A QRQ Fui, mano, eu vou começar! Cala o distor do pique Toma a pirata 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 Toma o papo Fica de pat Olha a putaria, olha o bacanão, chamar tua amiga, vai sentar no palco Olha o bacanão, chamar tua amiga, vai sentar no palco O que é que tu fez? Foi macumba, feitiço? Tu representou, sentando pra bandido, tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou contáquio, merido Não tá se mais dona, tu sabe que papo é de sol, cadê se mistura na cama, te ama caralho Ela pede, me pode, falando, mozinha, vai soca, vai soca O que é isso, o que é isso, mavinha? Você senta gostoso demais O que é isso, o que é isso, mavinha? Você senta gostoso demais Fagalope pro cima da pica, soltana, serenca, bacana, serenca, bacana, serenca, bacana, serenca, bacana Puxa lá nas catapodinhas, na cintura Boné, boné, sim pra trás Só que eu fico lá no puto Soca, 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 soca Vai chupa, lava, lava, engole, engole o sinto, gente Vai chupa, lava, lava, fica esse filha da furada Vai desce, vai desce em piranha Vai sobe em piranha Se senta gostoso, é um beck, não Vai desce em piranha Vai sobe em piranha Se senta gostoso, é um beck Esse aqui é o chão de da Colômbia, né? Tá pra onde parar o menino colombiano? O bravo tem nome Xander Alô, chega, alô, pele, alô, fé, me levam Começar a budaria de verdade, vambora Pireia, pireia Toma, pula Faz o tio piquete, boca louca Pública, porra, porra, louca Chaco, palha, amor de vencador Faz o tio piquete, boca louca Pública, porra, louca O GB22 do Las-Mandinho, morro de vencador Tão jogando o rabo Tão jogando o rabo Tão jogando o rabo É que nós é uma luz, sabe que nós é uma luz Os amigos aqui da Péia É o PH, é o PH Os amigos aqui da Péia É a família PH Os amigos aqui da Péia Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Esse é o DJ Xande da Colômbia, né? Tá brabão de parar o menino colombiano O brabo tem nome Xande Tá brabão de pegar os cria A partir de agora, moleque seguindo a cacho no comando Vamos começar putaria e sacanagem Tu joga pra trás, tu costa e encosta A fronteirinha vai de quatro Tu costa e encosta DJ do baile, que te sarra piroca 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 R.N. R.N. Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixanga, me faz de quando quiser Mano 2G, mano 2G Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixanga, me faz de quando quiser Xande 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 Stefa NEW virtude crefa Trepa senti Trepa senti É abrir, checa, fecha jatoベca Unexigana, não dá pra chamar coisas comma! Crepa, quiracenta por cima, gostoso Na sequência do..." Crepa, senti, crepa, sentiく Um foder pra Checa, tem medo Vem sentando Um foder pra Checa, tem medo! Um foder pra Checa, tem medo Você tem Nvidia, tem medo do tempo... Essa novinha é safada, mete uma marra De Queta, mas dentro da base... Ai que garota essa peca, senta na pique e não para Não pode ver os amigos da firma de bico que joga na cara Tem um tempinho da escola, essa novinha safada Mete uma marra de quieta, mas é quando a base só dá rebolada Ai que garota essa peca, senta na pique e não para Não pode ver os amigos da firma de bico que joga na cara Ela senta, 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 senta e não para Ela senta, senta, senta e dá uma rebolada Ela senta, senta, senta e não para Ela senta, senta, senta e dá uma rebolada Então repô, então repô, então repô, então repô Então repô, então repô, então repô Então repô, então repô, então repô Que quacão não para owner拿inha vai de casa Tombeara moque, que quacão Ela acha na onda da maconha, é de cima do pau, baby Ela toma porra de dor Ela acha na onda da maconha, é de cima do pau, baby Ela acha na onda da maconha, é de cima do pau, baby Canta, não fica na luba, passa mal Canta, não fica na luba, passa mal No lugar de maconha, que ela fica de coatão, coatão, coatão De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, de coatão Vambora mulher, vambora, de quarto é bom, vai Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha pra fio e fala, vou roubar seu macho Vambora, vambora Eu só quero arradicatão, eu só quero arradicatão Eu só quero arradicatão, eu só quero arradicatão A tropa do shake, consciona a vigidade O sonde ele é putão, é rei da sacanagem Eu só quero arradicatão E só quero arradicatão, é de cima do pau, baby Eu só quero arradicatão, é de cima do pau, baby Ela vai no pau, baby Ele já tem 4% Ele já tem buraco Ele já tem 4%, caralho Você é family Mas eu vou machucar só por ti, Acho que os joguentos de todes 사람�, não tem vida, copy, copy, cabe Mas eu vou machucar só por ti Até o下 do tempo Tá junto com um monte, tá junto com um monte Siga Môks Com um junto com essa equipe Com um xinho Com um xinho Oador faltou O fio Corro, troro, troro Marce Corro, bro Corixo Corro, troro Ela é forte, rapaz Chega Corro O que foi? 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 O que foi?